Vivia procurando um amor Mas o destino sempre me parou Bem pertinho de você O destino sempre está presente A gente é quem vive inocente E não sabe porquê Você veio em minha vida como estrela colorida E brilhou em minha vida em cada amanhecer Se aproximou de mim, deu um beijo e disse assim Eu amo só você Mas a gente nem se conhecia Quando foi naquele dia eu encontrei você E você veio em minha vida como estrela colorida Que brilhou na minha vida em cada amanhecer E você veio em minha vida como estrela colorida Que brilhou na minha vida em cada amanhecer Você veio em minha vida como estrela colorida Que brilhou em minha vida como estrela colorida Que brilhou em minha vida em cada amanhecer E você veio em minha vida como estrela colorida E você veio em minha vida como estrela colorida Que brilhou em minha vida como estrela colorida Que brilhou na minha vida em cada amanhecer E você veio em minha vida como estrela E você veio em minha vida como estrela colorida E você veio em minha vida como estrela 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 Obrigado.